Melgaço, concelho situado no extremo noroeste de Portugal, é um território onde se respira qualidade de vida. O território divide-se em duas zonas encantadoras, a ribeirinha e a montanha, formando um conjunto harmonioso de portas abertas para ser descoberto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto